Olá! Está no ar o Drops Cultural diretamente da redação da TVC BH e a partir de agora iremos dar as melhores dicas culturais gratuitas ou a baixo custo divulgadas pelo site Culturaliza BH. O Teatro Francisco Nunes recebe neste sábado e domingo a peça Amor de Salto Alto. O texto de Verônica Tanuri e direção de Daniel Lima desvenda de forma divertida o universo feminino sob a óptica da ditadura da beleza. O ingresso antecipado está a R$ 15,00. 2018 está batendo na porta e com isso os preparativos do carnaval estão a todo vapor. E aproveitando esse ritmo, a banda do bloco Quando Come Se Lambuza prepara-se para gravar o seu primeiro trabalho autoral, um CD e DVD ao vivo, nesta sexta-feira na quadra da escola de samba Cidade Jardim. O repertório apresenta canções inéditas feitas para o próximo carnaval, além de contar também com os grandes sucessos da atualidade e clássicos do carnaval. A exposição Vigília chega à sua última semana na Galeria Genesco Murta, no Palácio das Artes. Nela, o artista visual Rodolfo Lamonnier apresenta um contato com as obras em diversos formatos que dialogam com a precariedade de vivência nas cidades de Contagem e no Baixo Centro de BH. A amostra vai até este domingo e a entrada é gratuita. Neste domingo tem a primeira beijoada, que promove uma beijoada solidária no Salão de Eventos Aspra. O Grupo Samba e Bebe será o responsável pela animação da festa, apresentando os clássicos do samba raiz. O evento é destinado às obras sociais do Instituto Camará, que funciona há 20 anos em Ribeirão das Neves, oferecendo diversas atividades para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade econômica. Nesta sexta, o músico Ricardo Upiano lança o seu EP Por Que Calar, no Teatro Raul Belém Machado. O novo trabalho apresenta uma diversidade e poesia, e suas canções transitam entre vários estilos, como o pop, o rock, o afro-brasileiro e o latino. Além disso, o EP faz um questionamento do silêncio e mostra que as palavras representam um pensamento. O ingresso para o show está R$ 20,00 a inteira. A dica de leitura da Elis Rose desta semana é o livro Uma Duas, da autora gaúcha Eliane Brum. O livro conta a difícil relação entre mãe e filha vivida pelas personagens Laura e Maria Lúcia. Você pode conferir a resenha completa do livro na coluna Literaliza BH, lá no site culturalizabh.com.br. O Museu da Imagem e do Som Cine Santa Tereza está recebendo até o dia 25 de novembro, mais uma mostra de cinema espanhol, que vem exibindo cinco filmes que mostram a diversidade e a riqueza cinematográfica espanhola. A entrada é gratuita e você pode conferir a programação completa na sessão de cinema do culturalizabh.com.br. E tem mais dica de cinema para você. O Luiz Cabral conferiu o filme Liga da Justiça, um dos filmes mais esperados do ano, e contou tudinho para a gente na coluna Luiz Câmera Ação. E você pode conferir lá no site culturalizabh.com.br. E o Drops Cultural desta semana fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado das dicas que a gente selecionou para você hoje. Aproveite o seu final de semana e a gente volta na próxima semana com mais dicas culturais gratuitas ou a baixo custo aqui de Belo Horizonte ou região. Enquanto isso, você pode conferir mais dicas culturais lá no culturalizabh.com.br, nas redes sociais da TVC BH ou do Culturaliza BH. Tchau, tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho